Não sei mais o que que é, molecada Não sei, eu entro no meu quarto Eu sinto que tá faltando alguma coisa Tá ligado? Tipo, não tá do jeito que eu quero, mano Tô com toque Tá faltando alguma coisa Mano, eu tirei tudo do quarto Eu arrumei o quarto, eu tirei de novo, arrumei o quarto Três vezes em menos de um mês Tipo, eu tirei tudo, tirei cama do lugar, tirei placa Tirei os bagulhos, tirei tudo E eu não tô conseguindo Dormir direito dentro do meu quarto Vocês conseguem entender essa pira? Como assim que você não consegue dormir no seu quarto? Mano, não consigo, tipo, eu deito aqui na cama E eu fico, mano, virando pro lado, pro lado Aí eu olho o quarto e falo, mano, tem alguma coisa Que não tá, não tá encaixando, tá ligado? Mano, eu vou pedir Calma, eu vou pedir ajuda de vocês agora Pra me auxiliar no que tá faltando aqui, mano Depois chegando aqui tem a arminha de Natal Tem esse baita espelho, que eu não sei se eu mexo Tem o meu computador Que tem uma mesa grande Eu ainda não sei o que eu coloco aqui Minha cama, não tenho o que mudar Minhas plaquinhas, eu também não sei, mano Aqui Se alguém puder me dar uma sugestão Que eu posso colocar aqui Ou arrumar Eu guardo roupa também Mano, não sei Eu entro aqui, mano Eu não tô me sentindo mais bem no meu quarto, rapaziada Ou eu vou pintar essas paredes aqui Ou ela vai quebrar tudo Mas vai dar um jeito Calma aí Rapaziada, eu vou pagar a galera, né Já comecei do ano Já vou fazer o pagamento de todo mundo Pra todo mundo ficar só Vim viajar gostosinho E também Vou escrever meus vídeos desse mês Que, mano, agora a gente tá voltando Com dois vídeos por dia Esse bagulho louco daquele jeito malado E se a gente que Deus quiser, mano Tava mó tempão de sol Até caminhei E fechou o tempo, mano Como assim? Hoje eu vou fazer um monte de coisa Ah, join do join Acabou o dia Então, molecada Netflix, né? Netflix, filminho E é isso Fazer o quê? Eu contei pra vocês Que a mulher disse Tem um botão aqui, ó Tipo assim, ó Você faz carinha nela Aqui, vem cá, bebê Faz um carinho Só que se você apertar Aqui, ó No narizinho dela Olha o que acontece, ó Se liga A espinha não para de crescer, mano Porra Vou resolver esse problema agora, ó Desculpa, pessoal Brincadeiras à parte Mas agora eu vou começar A limpar minhas placas aqui A Mona Lisa tá comigo hoje Pra fazer o dia da limpeza Mona, a Mona Tá me acompanhando bem Então Bora aqui, bora E eu tenho que colocar Uma música Se não Eu vou ter que fazer Olha a bomba Vem aqui no shopping Aqui, pessoal Porque eu tô muito triste Tipo, agora Eu tô muito triste Minha ansiedade Me deprimatou Ah, no teto Então Eu vou mostrar pra vocês O que eu faço Tô triste Eu quero ficar não triste Vou levar vocês comigo Vem comigo Vem aqui no shopping Vem na Bombonier Pega uma pipoca grande Não, vou pegar uma pipoca grande Chama E é isso aqui, rapaziada É isso que eu gosto Vem aqui Adicionando temperinha Próximo Eu pego Já era Deixa eu pagar aqui Minha pipoquinha Eu fico mais feliz Pegando pipoquinha Vamos pra casa agora Assistir um filme E comer E melhorar Me desliguei pra ir pro lugar distante Longe dessa negatividade que expande Vê o sol descer na vegetação do mangue Viver a vida no estilo